Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot. Eu sou a Cíntia Bernardes e vamos nesse vídeo com a nossa leitura diária para o dia 17 de agosto de 2021, terça-feira, terça-feira linda, gente. Ontem eu coloquei lua crescente em Capricórnio, isso tá errado, é Sagitário, né? Então eu falei Sagitário e escrevi Capricórnio, mas é a lua em Sagitário. A lua vai entrar em Capricórnio quarta-feira, alright? Quarta-feira, dia 18. E estamos na semana de lua crescente, né? Quando as coisas crescem, o universo derrama aí sobre a gente aquele fermentinho que faz tudo crescer e é incrível, gente, como o meu cabelo cresceu, ó. Na lua crescente, meu cabelo cresceu, arrepiou. Aqui em Goiânia, nos meses de agosto, setembro, outubro, até mais ou menos novembro, é muito seco, muito seco. A gente fica com falta de ar, é um calor e aí parece que tudo fica elétrico, né? Inclusive os cabelos. Por isso que muitas vezes eu não gosto de aparecer pra vocês, porque não é sempre que eu tenho tempo, né? Pra ir fazer uma escova, pra arrumar o cabelo, pra estar aí toda Mira que Rica pra vocês, mas a essência do Mira que Rica está aqui dentro. E sempre eu estou aí vibrando pra vocês, amor, prosperidade, alegria, saúde, né? E eu quero começar esse vídeo fazendo um convite aí pra você que assistir esse vídeo. Quarta-feira eu vou fazer uma live especial, às 20 horas, tá? Aqui no canal do YouTube. E tem um link aqui na descrição do vídeo. Todo mundo que se inscrever aí nesse link vai ganhar bônus, tá? Então, quarta-feira eu quero trazer uma coisa pra vocês muito importante. Me segue também lá no meu Instagram, arrobaimperiodotarô. Terça e quarta, lá no Instagram, eu quero falar com vocês muito sobre a importância dos cristais, né? Vou abrir caixinha de perguntas, vou responder. Aqui durante a live também eu vou responder perguntas, tá? E quero mostrar uma coisa muito legal, muito importante pra vocês. Então, você é meu convidado especial, quarta-feira, às 20 horas, live comigo aqui no canal. E aí na descrição do vídeo, bem aqui embaixo, tem um linkzinho. Você clica, vai abrir uma paginazinha pra você se inscrever. Então, é só quem se inscrever que vai ganhar presente, tá? Vai ganhar aí surpresa, uma surpresa minha, todo especial, que eu tenho certeza que você vai adorar, ok? Então, vamos lá, gente linda. Terça-feira é um dia regido por Marte, né? Marte é conhecido como Deus Ares, o Senhor das Guerras. Então, terça-feira, todo mundo, a nossa energia, ela fica mais ativa, né? Você fica aí, sabe, mais impaciente, mais ansioso. Pode ficar um pouquinho mais, sabe, com um pezinho lá na briga, na discussão, na barraquês. Só que a energia de Marte, ela também nos dá força, coragem, nos impulsiona a agir, a tomar atitudes, né? Então, aproveite aí toda essa energia relacionada à Marte nessa terça-feira. Terça-feira é a cor de usar vermelhinho. Então, ó, esmalte vermelho, uma roupa vermelha, uma peça vermelha, um sapato. Pode até ser roupa íntima também, mas use aí algo vermelhinho pra você ancorar essa energia em você, tá? Então, na terça-feira, continuamos ainda com a Lua crescente no signo de Sagitário e temos três aspectos importantes aí para o nosso dia. Começando às 13 horas e vai até às 16 horas, a Lua faz uma quadratura com Netuno. Então, muito cuidado, porque circunstâncias externas podem provocar uma sensação de insegurança. A distração e a confusão típicas desse aspecto podem provocar perdas e prejuízos. Tomem bastante cuidado, tá? Aí, depois, às 17 horas até às 21 horas, a Lua faz um trígono com o Sol. É maravilhoso esse aspecto, porque trígono é um aspecto benéfico, né? Então, com o Sol e a Lua em harmonia, nossas emoções e pensamentos ficam em paz, graças a Deus. Podemos concluir as nossas tarefas diárias, seguir o nosso caminho com paz, com tranquilidade. É um dia que favorece a harmonização e reconciliação, principalmente de casais, tá? Vamos aproveitar. Aí, a partir das 21 horas até meia-noite e 30, a Lua faz um sexto com Júpiter. À noite, dispersa as tensões do dia. Então, se o seu dia for corrido, tiver aí algum tipo de problema de estresse, à noite a energia vira e a gente consegue aí ficar de bem com a vida, de bem com as pessoas. E até curtir a companhia de amigos, das pessoas amadas, de família e tudo mais. Ok, amores da minha vida? Então, esses são aí os conselhos dos astros. Vamos agora para a energia dos oráculos. Vamos pedir aqui para a deusa Vênus um conselho, uma mensagem e no final do vídeo um conselho geral aí para o nosso dia. Um conselho da bruxa para o nosso dia, ó. Nessa terça-feira, compartilhe o seu conhecimento, tá? Alguém está precisando daquilo que você sabe. Então, assim, não se omita, né? Aconselhe, compartilhe o conhecimento, as suas experiências, a experiência aí de vida ou mesmo em algum assunto específico, tá? Querida e amada deusa Vênus, qual é a mensagem para todos os signos para terça-feira, dia 17 de agosto de 2021? 17 de agosto de 2021, com a mensagem amada deusa, signos solar, lunar e ascendente. Então, vamos lá, começando com Aries. Uh, olha só. Aries, nessa terça-feira, você pode aí descobrir algum tipo de ilusão, né? Alguma inverdade. O que é uma ilusão? É algo que não existe, tá? Pode ser alguma expectativa, alguma coisa que você estava projetando em relação a algo, em relação a alguém, ou até mesmo em relação a você, né? Então, é um dia aí que você pode ter descobertas importantes, né? É como se fosse aí iluminado, e é uma coisa inesperada, e é tipo assim, um relâmpago mesmo, um raio. Quando eu canalizei esse oráculo, eu vi exatamente isso. Raio, raio, ele vem, faz barulho, faz um estrondo, clareia e rapidamente some, né? É isso. Eu acho ótimo descobrir tudo aquilo que não tem base, não tem fundamento, tudo aquilo que, às vezes, me deixa iludida, né? Porque ficar iludido ninguém quer, né? Não, gente? É isso. Beijo. Vamos para touro. Uh, touro, olha só. Relacionamentos tóxicos. Saia enquanto é tempo. Quando a gente fala de relacionamento tóxico, não significa necessariamente um relacionamento amoroso com alguém, né? Um relacionamento tóxico, ele pode ser, por incrível que pareça, até espiritual. Então, assim, não é luz, né? Tudo aquilo que não te leva para a luz, tudo aquilo que não te aproxima de Deus, tudo aquilo que não te deixa bem, te faz crescer, mas você está se relacionando espiritualmente, pode saber que é algo tóxico, né? Então, não é bom para você. Pode ser amizades, pode ser, inclusive, até família, pode ser trabalho, tá? Então, é bem necessário que você faça aí uma reavaliação, né? E veja o que está precisando ser trabalhado. Energia de Marte, eu acredito, que traz para vocês até essa coragem, né? Para romper com tudo aquilo que não faz bem para a sua vida, tá bom, touro? Beijo. Uh, mira que riqueza para gêmeos. Olha, gêmeos, cartinha da alma gêmea, mira que coisa rica. Então, aí, conexão com a sua alma gêmea, né? Uma terça-feira aí cheia de amor, de carinho, de união, favorecendo 100% a energia do amor, né? Então, esteja junto, acompanhado, com pessoas que você ama e com pessoas que também te amam. Aqui fala dessa troca gostosa da energia do amor e, assim, muito chameguinho, né? Muita comunicação também, trazendo e beneficiando a união amorosa e beneficiando as uniões. Se você está sozinho, é um dia aí que aumenta, né, bastante a possibilidade de você, de repente, se conectar com uma pessoa legal, tá bom? Beijo. Uh, câncer, olha só. Vamos colocar a coroinha na cabeça. Levanta a cabeça e não deixa a sua coroa cair, né? Então, assim, o fato de levantar a cabeça é você se erguer, é você se reerguer com honra, com orgulho, né? Não ser uma pessoa orgulhosa, mas ter orgulho de você, ter orgulho da sua vida, sabe lá qual a situação você está vivendo. A deusa fala pra você, levante a cabeça, né? Não tenha vergonha, siga em frente, tá? Não deixa a peteca cair, não deixa a bola cair, né? É mais ou menos isso, não deixa a sua coroa cair, tá bom? A coroa sempre é um arquétipo de honra, câncer. Então, assim, acredite que você será honrado em qualquer tipo de situação que você esteja vivendo, né? Então, cabecinha pro alto, né? O rei Davi, que foi aí um rei segundo o coração de Deus, tem um salmo dele que eu gosto muito, que ele fala, eleva os meus olhos para os montes, né? De onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Criador, né? Do Senhor, do Criador, que fez os céus e a terra. Então, assim, elevar os olhos para os montes é olhar para o alto, é olhar para cima, é não se desviar com aquilo que às vezes os seus olhos estão pegando, né? E muito menos olhar para baixo numa atitude de estar vencido, descaído, envergonhado, entristecido. Beleza, câncer? É isso. Beijo. Vamos agora para Leozinho, minhas purpurinas, lindos, queridos, hermosos, hermosíssimos. Parabéns para os aniversariantes do dia. Então, aqui para vocês, ó, todos os dias são oportunidades para uma nova vida. Então, gente, vocês já perceberam que todos os dias a gente nasce, né? Como se a gente renascesse para uma nova vida, né? E todos os dias ele traz consigo infinitas possibilidades, oportunidades. Então, todos os dias você pode mudar, todos os dias você pode alterar algo, todos os dias você pode buscar ter uma nova vida, né? E isso é muito lindo. Principalmente para quem está aí iniciando um novo ciclo de vida, né, Leãozinho? É isso. Beijo. Vamos para virgem. Então, virgem, olha só. Encare as tuas sombras, seja honesto consigo mesmo. É a energia da lua negra ou a lua de Lilith. Então, essa lua, ela sempre acontece três dias antes da lua nova, tá? E é aquele momento em que a gente deve encarar muito as nossas sombras, né? Aquilo que está oculto, aquilo que muitas vezes as pessoas podem não saber que tem, mas você sabe que está dentro de você, né? Então, é o momento de você ser honesto, reconhecer, né, esse lado sombra, esse aspecto sombrio e negativo, para que haja transmutação. Senão, a gente fica sempre escondendo, né? Quando a gente não para e reconhece, olha, eu realmente tenho... Eu sou uma pessoa que tenho esse aspecto, né? Eu sou uma pessoa que, às vezes, eu sinto isso. Eu desejo isso. Então, são sentimentos, vibrações aí bem negativas e que bloqueiam muito a nossa vida, tá? Então, amanhã, Virgem, é um dia aí para você dar esse mergulho dentro da sua consciência e transmutar aí todas essas energias de negatividade e tudo mais, tá bom? Beijo. Vamos agora para Libra, Librinha. Eita, Librinha, olha a balança aí para vocês, hein? Nunca vi puxar tanto essa carta como o signo de Librinha. É o arquétipo de vocês, né? A balança. Então, é um dia que pede que você se equilibre. E é um dia que trará para você equilíbrio. Equilíbrio emocional, equilíbrio aí onde você estiver buscando e necessitando. E aqui a deusa fala o seguinte. Faça-se essa pergunta. Eu dou e recebo na mesma medida, né? Você não pode ser aquela pessoa que somente recebe, recebe, recebe e não dá nada. E você também não pode ser aquela pessoa que somente dá, dá, dá e não recebe nada. Isso acaba trazendo aí um desbalanço na sua energia, tá? Então, vamos embora equilibrar, né? E corrigir essa situação, certo, meus amores? Beijo. Vamos para... Uh, escorpiãozão, escorpião. Está vibrando em uma frequência boa, né? Sonho realizado, escorpião. Olha só, essa terça-feira pode trazer a realização de um sonho, a manifestação, a materialização de um sonho, né? Algo que você estava desejando bastante, acontece para você bem nesta terça-feira. Como é o meu ascendente, eu falo e assim seja, eu recebo e está feito, né? A palavra já está lançada. Lançada a palavra, gente, ó, é como uma flecha, né? Pega quem tem juízo, pega quem quer, né? É isso. Beijo. Vamos agora para sagitário. Sagi, vocês sempre brigam comigo quando eu falo, tenha calma, vai com paciência. Olha aqui a mensagem, controle os seus impulsos, né? Controlando os seus impulsos, tá? Então, é um dia que você... Ainda mais um dia regido por Marte, que todo mundo fica mais impulsivo mesmo. Então, assim, ó, controle os seus impulsos. Não haja, não tome atitudes, não tome decisões aí no calor, né? Do momento, no calor da situação, tá? Respira fundo, pensa bem, não saia igual a metralhadora atirando para tudo quanto é lado. Cuidado com o que você fala, cuidado com aquilo que você escreve. E estão me falando aqui, cuidado com aquilo que você mostra. Muito cuidado, sagitário, para não mostrar os seus tesouros, né? Aí, nessa terça-feira, faça segredo e guarda para você, tá bom? Beijo. Vamos agora para Capricórnio. Capricórnio, olha só, eu adoro essa mensagem. Então, é aquele dia em que você deve recolher os caquinhos, né? Sabe aquilo que quebrou, aquilo que às vezes não deu certo, aquilo que, de repente, não era para ser e você perdeu, né? E aí, você se sente todo espedaçado, todo espatifado, né? E fala, eita, mas agora eu não levanto. A deusa fala para você, meu filho, você perdeu uma batalha, mas não perdeu a guerra. Então, assim, recolhe os cacos, se levanta e anda, né? Se fortalece aí no seu espírito, se levanta e anda, porque a guerra ainda não terminou. Ok, Capricórnio? Beijo. Vamos para Aquário. Aquário era uma vez. As historinhas, né, os contos, eles sempre são iniciados com essa frase. Era uma vez em um reino tão, tão, tão distante, né? Então, assim, é um dia com essa energia da lua nova, em que você é chamado para escrever uma nova história para a sua vida. O que que isso significa? Finalize aquelas histórias que não têm fim. Finalize aquelas pendências, né? Finalize aquilo que não sai do lugar na sua vida. e, assim, comece a contar para você e para o mundo uma nova história. Exatamente assim. Era uma vez, em Taulo, era uma vez, em Goiânia, no estado de Goiás, no Brasil, existia uma menininha que morava lá no interior, né? E o resto da história aí, pelo menos, até o momento de hoje, essa menininha sou eu, né? Vocês conhecem. Então, assim, Aquário, faça exatamente assim. Escreva uma nova história para você. Não conte as coisas ruins, as perdas. Conte as bênçãos e, principalmente, as bênçãos que você vai receber. Fale coisas boas. Escreva coisas boas. Pense coisas boas. E sinta coisas boas, tá bom? Beijo. E finalizando com meus peixinhos. Então, peixes, eu sempre tenho muito do que desejo. Aqui é a lâmpada do Aladim, né? É como se o universo te possibilitasse, nesse dia, de fazer escolhas, né? Escolhas que podem mudar a sua vida. Mas, aqui, tem um alerta. Então, fala assim, eu sempre tenho muito daquilo que eu desejo, né? Aumente nessa terça-feira a sua vibração, a sua frequência, a sua fé. Aquilo que você deseja manifestar e materializar. E faça esse desejo ancorar no seu coração, né? Fluir do seu coração. Aí, como o rio de água viva mesmo. Que você sinta, né? Fluindo, que você visualize, sinta alegria. Sinta gratidão por esse desejo, tá? Porque é mais ou menos assim. Os céus estão abertos, viu meus peixinhos? E eu virei ali, veio uma carta de corte que fala o seguinte. Quanto melhor você se sentir, melhor a sua vida ficará. Procure sentir alegria. Procure se sentir bem, né? Procure se sentir valorizado, tá? Porque você aumenta a sua frequência e a sua vida, ela fica melhor, né? Quando a gente tem dentro de nós aí esses sentimentos, com certeza a nossa vida fica bem melhor. E vamos para uma mensagem desse oráculo. É o Mystic Sisters Oracle Deck. Mystic Sisters. Irmãs místicas. Irmãs místicas. Peço um conselho para todas as pessoas, para a nossa terça-feira. Qual a mensagem, o conselho, a orientação geral para todos os signos, para os nossos corações, nesta terça-feira, dia 17 de agosto de 2021. Uau! Dragonfly Goddess. É mais ou menos a deusa Libélula. Libélula fala de iluminação. Por falar nisso, gente, eu tô querendo começar uma série de videozinhos shorts, né? Falando sobre os arquétipos, sobre animais de poder, animais xamânicos. Como a gente pode utilizar aí essa energia. Não sei se eu consigo gravar isso em 30 segundos. Um minuto, né? Shorts é um minuto, né? Um minuto acho que dá. O Rios lá do Instagram, que é 30 segundos, gente. Eu só consigo falar, oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu sou a Cindy do canal Império do Taranã. E pra quem fala que eu converso muito, menina, eu sou geminiana, eu sou mensageira. Sou mensageira. E eu tenho Capricórnio na minha casa 3, né? Então, Capricórnio na casa 3, a casa da comunicação, dos estudos, dos aprendizados. Já nasci mestra, né? Porque Saturno rege o signo de Capricórnio. Então, Saturno é o grande mestre. Mas também quem tem Capricórnio na casa 3 é assim. Preza pela sua palavra, né? Geralmente não fala muita besteira, não. Pensa muito bem antes de falar. Então, olha só, meus amores. A mensagem para terça-feira. Significa aí a deusa da libélula, né? Deusa de libélula. A deusa libélula, tá? Então, ela representa a verdade, a honestidade, a autenticidade. Como seres imperfeitos, muitas vezes cometemos o erro de julgar uma pessoa, a sua situação ou a nós mesmos, com base em premissas errôneas. Como resultado, nos encontramos em um labirinto de mal entendidos e confusão. A deusa libélula nos obriga a despertar para a verdade e não mais nos enganarmos. Ela ilumina a realidade pura e as revelações podem ser libertadoras, mas às vezes elas são incômodas. Então, ela te chama nesse dia a integrar o seu espírito e mente, o seu eu interior com a sua persona exterior para exteriorizar a sua alma. É um apelo à ação e a situação requer sensibilidade para ser eficaz. Fale a sua verdade com bondade e compaixão. Tente absorver novas informações dos mensageiros sem se ofender, o que só iria te distrair para que o ciclo não seja concluído. Então, é necessário você ampliar a sua perspectiva, né? Então, eu acredito que a deusa libélula, ela trará muito aí nessa terça-feira. Iluminação, a verdade vem à tona, a autenticidade, né? E ela também é aí uma deusa que traz mudanças que vêm exatamente através aí das verdades que nós descobrimos, né? E de reconhecermos que nós somos seres imperfeitos, né? Por isso, nós não podemos julgar os outros, porque nós também cometemos erros, tá bom? Então, é isso, queridos. Acredito que uma situação aí de confusão será esclarecida também com essa energia, né? Mal entendida a energia, alguma coisa que você não estava conseguindo aí sair, né? De um labirinto. Essa deusa, ela vem exatamente para te trazer libertação. Então, não se desvie aí pelo caminho, né? E todas as verdades, todas as informações que você receber desse dia, tenha maturidade para lidar com elas. Porque, de repente, você vai lá, né? E sabe de algo, entende algo. E aí, você não tem maturidade para lidar com aquilo. O ciclo, ele não é concluído, né? E aquilo que a espiritualidade tinha que fazer na sua vida, fica impossibilitado de fazer. Beleza? Então, é isso, gente linda. Inscrevam-se aqui no canal, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho para você receber todas as minhas notificações. Manda um beijo para mim, conversa, comenta. O canal é nosso. Se você vem por bem, entre e permaneça aqui comigo, tá? Muita gratidão sempre. E a gente se vê amanhã e não esqueçam da nossa live. Beijo no core e até mais. Tchau, tchau.